Bem-vindos no Qual é a dica de hoje, Lili? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, bem-vindos, tá? Espero que vocês gostem das dicas, porque elas são feitas com muito carinho, tá? E por falar em dica, qual é a dica de hoje, Lili? Gente, eu fiz esse laço aqui, tá? Me deu vontade de fazer. Veio aquela inspiração, fiz, gostei e tô trazendo. E postei no Instagram e perguntei o que vocês achavam, né? E vocês rapidamente pediram pra poder tá trazendo passo a passo. E já tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz e como que eu vou fazer vários desse modelo, tá? E que laço é esse, Lili? Vamos chamar de Lady. Por que Lady? Gente, porque eu lembrei da Lady Gaga, tá? Falei que ele tá trabalhado na Lady Gaga. Então, vamos lá! Vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério. Nesse período do ano, gente, tanto verão quanto fim de ano, eu gosto muito de trabalhar com a lantejoula, tá? Meu Deus, minha unha tá amarela por causa do produto que eu tô usando, tá, gente? Isso aqui não é sujeira, não. É o produto mesmo pra endurecer. Ó, vamos lá. Esse aqui, uns, umas pessoas, tá, conhecem como lantejoula, outras como paetê. Olha, eu uso muito nesse período, vindo fim de ano e verão. Olha como brilha! É, e adoro fazer todo tipo de modelinho que leve. E, gente, é super baratinho, é um e pouco por pacotinho. E dá pra render bastante laços e deixa a peça maravilhosa, tá? Mas esse produto aqui, ele é opcional. Você pode também colocar frutinha ou até deixar puro mesmo. E pro restante, o que que nós vamos estar usando? O arco já encapado. Eu usei o de dentinho, tá? Aqui, nós vamos usar fita número 2 pra acabamento, que é de 10 milímetros. Nós vamos colocar 3 pedaços de fita, tá? Número 9, 3, tá? Sendo que 2 vão ser de 25 centímetros, tá? Ó, 2 pedaços vão ser de 25 centímetros e 1, tá? 1 pedacinho vai ser de 25 e meio, tá? 25 e meio centímetro, tá? Lilia, e esse plástico, gente? Isso aqui é o plástico cristal, tá? Ele é usado pra fazer laço piscina no mundo do artesanato. Porém, normal, ele é aquele plástico que coloca pra cobrir mesa, pra proteger as coisas. Esse daqui é o de 20 gramas, tá? É, esse aqui é o de 20, porém, gramatura, você pode usar o de 15 também. O de 10 é muito fininho, mais do que isso é muito grosso, tá? A medida dele é 9, 9 de altura, tá? E 27, ó, 27 de largura, tá vendo? 27 de largura. Então, vamos lá, bora? Bora que o assunto vai ficar sério. Você vai começar assim, ó, tá vendo? São duas fitas de 25 centímetros. Aí, você vai pegar de 25 e meio, elas não estão com as pontas seladas, tá? Você vai pegar a cola de silicone da sua opção, eu adoro essa marca aqui, tá? Aliás, eu adoro várias. Ó, você vai fazer isso aqui de um lado. Eu vou levantar pra vocês verem, tá? E isso aqui, na outra pontinha. Ficando assim, tá vendo? Ó. Agora, certinho, gente, ó. Vou colocar certinho, não dá pra trazer na mão, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão centralizar a fita 25 e meio. Olha lá, tá? Ó. Nós vamos centralizar, tá? Ok? Ficando realmente a maior. Feito isso, nós vamos fazer isso, ó. Passar assim, tá? Passando e fechando aqui, ó. Porque vai acabar a fita. Pode sair um pouquinho do lugar, tá? Ó. É pra ela ficar bem juntinha aqui atrás, ó. Tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou virar e vou fazer isso aqui. Por que isso aqui? Porque essa que ficou por cima, ela vai ficar, tá? Puxando as de baixo. Então, ó. Dobrei. No meio. Vou colocar, vou fazer aqui, ó. Uma marcação, tá? Bora. Vamos selar. Aqui pode marcar, que vai passar a agulha. Com a linha, tá? Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Virando, tá? Por quê? Porque quando fizer isso aqui, essa vai repuxar as de baixo, tá? Tá vendo? Então, você vai puxando, tá? Passando o dedo assim, ó. E confere, tá? Pra ver se tá na posição certinho, sem repuxar. Feito isso, nós vamos selar, ó. Bora. Dá aquela selada. Aí, nós... Ali, ó. Tá vendo? Pra evitar que fique assim. Aí, nós vamos fazer no outro lado, ó. A mesma coisa, lá. Pra não ficar... Tá? Com essa sobra, lá. Agora, vamos tirar o excesso, tá? Bora. E vamos selar. Ó. Vou conferir pra ver se ficou bonitinho. Ficou. Ok, tá? Deixa aqui. Agora, nós vamos pegar o plástico, tá? Dobre no meio. Ó. Coloque um alfinete pra você se achar, tá? Prontinho. Agora, nós vamos trazer a marcação aqui. Porém, gente, eu deixo sobrando o plástico pra cima, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Eu deixo o plástico pra cima, sobrando. E faço isso aqui, ó. Vou segurar tudo junto. Viu? Aqui sobrou. E aqui também sobrou. Então, ó. Eu vou trazer ponta. Colocá-la bem rente. E vou colocar aqui no meio, tá? Olha lá. Segurando, eu vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Ultrapassando, tá? A marcação pra poder ir pro alinhavo. Tá vendo? Olha lá. Ok. Agora, deixa eu pegar aqui de apoio pra não escorregar. Vou colocar, tá? Eu vou virar pra vocês verem. Vem ali, ó. Tá vendo? Agora, vamos lá? Essa daqui, tá? Vai ser a parte de baixo. Você vai arrumar tudo ali, ó. Você vai arrumar. E você vai começar. Porém, você vai começar por trás, tá? A parte de baixo, ela se começa por trás. Pra ele deitar. Então, ó. Vamos puxar. Dois. Agora, ó. Deixa eu centralizar. Dois. Três. Aí, agora, ó. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu puxar mais. Pros pontos ficarem, ó. Seis. Vamos lá. Sete. Oito. Vou mostrar atrás pra vocês verem. Posso tirar o alfinete, que ele não me serve pra mais nada, tá? Oito. Agora, ó. Vou tirar esse aqui. Vamos lá. Oito. Nove. Dez. E onze. Gente, procurei fazer os pontos na mesma largura, tá? Ó. Na mesma. E atrás também. Agora, tá? Você vai pra puxar, porque é o plástico com fita. Você vai fechando, e puxando, e arrumando, tá? Ó. Vambora lá. Aqui eu tô com linha de pipa, tá? Pra poder tá fazendo. Puxando, ó. E fechando. Não só puxe, não, gente. Você vai ajudando, tá? Pra poder ir armando, e também pra linha não arrebentar, tá? Ó lá. Fechei. Tá vendo? Ó. Fechei. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Uma. Vamos lá. Arrumando. Duas. Arrumando. Ó. Três. Aí, eu vou passar aqui. Esse é necessário fazer esse tipo de volta, tá? Pra poder ficar bem arrumado. Tá vendo? Ali, ó. Agora, nós vamos cortar, tá? Ok. Essa daqui, a parte que tá dobradinha pra trás, é a parte de cima. A parte que tá dobradinha pra frente, tá vendo, ó? Com esse caimento aqui, é a parte de baixo, tá? É como o laço vai encaixar no arco. Então, ó. Eu vou pegar o arco, tá? Ó. E vou passar um pouquinho de cola aqui na lateral, na altura, mais ou menos, de 14 centímetros. Gente, é pouca coisa, tá? E vou colocar o meio dele aqui, ali, ó. Bem deitadinho, mesmo estando em pé, encaixado, pra não aparecer a cola. Tá vendo? Olha lá. Por isso mesmo que ele fica pra frente, desse jeito. Vou segurar um pouquinho até secar. Ó, voltou a consistência. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos virar aqui, ó, tá? Eu vou passar cola quente aqui e aqui, por cima da linha, tá, gente? E vou botar a fita número 2, tá? E vou ir ajeitando, ó. Pra fazer o acabamento, ó lá. Segurando, tá? Eu vou dar a volta e vou fazer duas voltas, tá? Ó. Pra poder fazer o acabamento, ó lá. E agora, vou fazer novamente, arrumando, tá? Outra volta. Vou dar outra volta pra poder segurar bem. Aí, agora, vamos finalizar aqui, ó, tá? Bora. Aqui embaixo, eu vou colocar uma etiquetinha, pro acabamento ficar bem bacana. Então, ó. Vou selar, tá? E, ok. Agora, feito isso aqui, gente, ele já pode, até mesmo você não colocá-la no tejouro, tá? Você dá aquela arrumada. Ó lá, ó. Bora colocar ele do jeitinho que a gente quer, tá? Olha que lindo que ele já fica. O amarelo não tá aparecendo na filmagem como ele é. Esse aqui é o baunilha, tá? Acho que é o 111 da Sandy, porém, essa fita aqui que eu estou usando, tá? Ele é o da Gitex, Laço Mania. Agora, vamos lá? Vamos aplicar, tá? É opcional, se vocês quiserem aplicar. Então, eu vou tá mostrando pra vocês como que eu faço esse trabalho aqui, ó. Eu pego a cola de silicone, porém, você pode tá trabalhando com a T6000, tá? E faço esse trabalho, ó. Eu coloco a cola, tá? Coloco bem, exatamente onde eu quero. Ó. Prontinho. Eu vou trabalhar com esse aqui. Então, eu vou jogando assim, tá? Eu não coloco o dedo, eu só dou aquela ajeitadinha pra não ficar apertado. Porque o bacana disso aqui é ele ficar soltinho, tá? Não ficar... Você não apertar. Pra ele dar um efeito. E isso aqui eu vou fazendo nele todo aqui, tá? Fazer atrás também. Deu pra ver, ó. Prontinho, gente, ó. Já fiz um lado. Até adiantei. Fiz o outro. Eu gosto dele bem natural, tá vendo, ó. Porque ele dá um efeito toda a posição que eu olhar. Agora, eu vou fazer desse lado pra vocês verem, tá? Ó, pra fazer esse efeito aqui, como que eu faço? É uma gota. Ó, e vou... Abrindo ali, ó. Tá? Olha lá. Viu? Assim. Agora, eu vou mergulhar ali, ó. Olha lá. Eu mergulhei, tá? Ó. Aí, eu dou aquela ajeitadinha. Tá vendo, ó? Dou aquela ajeitada. Uma ajeitada básica, tá? Ficou uma pontinha. Aí, eu jogo naturalmente, ó. Tá vendo, ó. Ficando dessa forma aqui. Eu gosto que ele fique bem assim mesmo ali, ó. Porque qualquer posição que você olhar, vai brilhar. Então, tá aqui, ó. Mais um modelinho, tá? Amei. Vou tá fazendo. Já trouxe aqui pra dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário. Deixe a dica aí. O que que vocês querem que a Lili traga aqui. Modelo, qualquer outra coisa. E me diz o que que vocês acharam, gente, do laço leite. Eu amei. Qual é a ideia disso aqui? A estratégia, tá? Evitar sujar a fita. E bem a cara do verão. Um modelo bem, um design bem diferente, né? Então, vamos lá. Vamos ver se as clientes vão gostar. E, Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? A mensagem que eu deixo pra vocês é a seguinte, tá? Não queira ser perfeita. Não queira competir, tá? Não queira ser alguém que saiba tudo na vida. Queira ser você mesma. Arrisque, tente, erre, acerte, recomece. Sonhe, acredite, seja humano. Errar, gente, é humano. Desde que seja genuíno. Desde que você não tenha a intenção de errar. Que você sabe que é um erro e faça. De resto, viva e viva com intensidade. Nós não estamos aqui pra ser perfeito. Nós estamos aqui pra ser originais, tá? Pra viver. E viver de um jeito único. Com honestidade, com paz, com dignidade. Com sonho, correndo atrás. O resto vem como consequência. Vem como fruto. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Quero ver vocês realizando o sonho de vocês, tá? Coloca aí. Ah, boa. Comenta aí pra mim. Quem viu esse vídeo até o final. Quem ouviu essa mensagem. Qual sonho que você ainda quer realizar esse ano? Conta aí pra mim. Que nós vamos orar. Vamos orar junto. Vamos embora com fé. Beijo no coração. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.